Os zika vírus reafirmam que o maior risco da criança nascer com microcefalia acontece quando a mãe tem a doença nos três primeiros meses de gestação. E isso só reforça o quanto é importante continuar se protegendo contra o mosquito. Mas os médicos alertam que muitas mulheres estão se descuidando. Já são três meses desde que mãe e filho, Edilene e Heitor, passaram a seguir a rotina de estimulação precoce para bebês com microcefalia no hospital de Irmã Dulce, em Salvador. O bebê de quatro meses nasceu da primeira gestação da assistente social, que teve sintomas do zika vírus no início da gravidez. Eu tive dor das articulações, embolação, muita coceira. Então eu creio que tenha sido causado devido a isso mesmo. Dados recentes publicados nos Estados Unidos e reunidos por um estudo da Fiocruz, em parceria com a Prefeitura de Salvador, Universidade Federal da Bahia e a Universidade Americana Emory, indicam que há a mesma relação temporal entre infecções pelo zika vírus no início das gestações com casos da síndrome de Guillain-Barré e microcefalia. A pesquisa feita com dados de 17 mil gestantes confirmou que houve um pico no número de casos de bebês nascidos com microcefalia entre 30 e 33 semanas, depois que as mães tiveram os sintomas. O período de provável infecções das mães durante a gestação se deu no primeiro trimestre, uma vez que se elas se infectaram 30, 33 semanas antes, elas estavam no período inicial da gestação. Os resultados do estudo reforçam e confirmam a necessidade das medidas que as gestantes devem tomar para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti, especialmente nos primeiros meses da gestação. Elas estão negligenciando. Na pergunta de consultório, quando a gente pergunta como é que está o uso do repelente, estou usando, doutora, mas hoje eu me esqueci. Então, esse eu me esqueci é muito grave. Até agora, desde outubro de 2015, já foram confirmados 1.384 casos de bebês nascidos no Brasil com microcefalia e outras alterações nervosas, possivelmente ligadas à infecção pelo zika vírus. Até agora.